E a gente finaliza com o pessoal que ainda tem o discurso pra falar Solta o som aí, tambores urbanos A gente finaliza com o pessoal que ainda tem o discurso pra falar Solta o som aí, tambores urbanos A gente finaliza com o pessoal que ainda tem o discurso pra falar E a gente finaliza com o pessoal que ainda tem o discurso pra falar E a gente finaliza com o pessoal que ainda tem o discurso pra falar Salam, 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 salam Salam, 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 salam Sarada, 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 sede do mundo. Oh, yeah! Oh! Eu não sei só morir Eu não sei o que eu quero dizer É só que você me fez, eu me enrolaço, eu me enrolaço, eu me enrolaço, eu me quero evitar. O meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor Você vinha aqui a frente, você que nunca soubido Essa metade que você deixa que criou Essa metade que você unlocking Essa metade que talvez tenha ouvido Paraná, Paraná, Paraná